e fala galera estou aqui canal desse vídeo eu ia fazer um vídeo mostrando e aí já aconteceu e aí deu ruim eu cliquei sem querer um negócio eu tinha cravado e dele tem sem querer né galera eu ia te mostrar sua fone que eu ganhei liberei eu coloquei nível 10 para ela ok né esse é foi triste né mas esse vídeo eu ia mostrar né que eu consegui liberar sua fone agora só falta essa aqui um boi é que um boi não foi tudo sentido ou foi sentido o nome é tipo boi com tipo uma faca e faz assim ok eu ia mostrar no pio frau o último ovo e só falta o bria coruja para ganhar liberar e aí valor diamante é 200 diamante né agora deu ruim para mim do vídeo agora na ferrei né agora eu ia mostrar lá na ilha capana estacional né gente agora vou te mostrar agora é aqui está a capana estacional né e agora eu ia mostrar que eu consegui de ganhar esse monstro aqui não sei nome é difícil com o nome português aliás que era o que eu ia mostrar que eu ganhei e consegui sei lá é que eu coloquei a todas as tochas que eu gastei todo diamante né e eu fiz aí eu coloquei eu consegui agora assim eu tô quase ter sexto né agora e aí eu consegui ele finalmente caramba agora e aí agora só faltou o esquecer os dois monstros é gravareta gravareta celular é o tido dos mortos e eu não sei qual é o nome do dragão é um título da não é ano novo lunar né ok ok esse só faltou só os dois monstros de um evento eu estou aqui e esta aqui é os aros e épicos é difícil fazer assim é que eu não tem é que eu não tenho raros e épicos né agora esse foi final do vídeo e que agora e agora eu fiz tudo eu fiz tava gravando bem direitinho e deu ruim e aí teletei sem querer e aí eu ia clicar e encerrar aí ferrei a não velho fiquei triste agora eu faço um vídeo né eu ia fazer um vídeo hoje ok agora um boi e um boi o que ele é um monstro de fogo tal fire vai acabar três dias se for não vai dar certo para você ganharem o monstro de fogo né esse foi final do vídeo inscreva-se no canal ativa o sino e não pode esquecer a deixar o like e aí o canal vai crescer ok agora e agora e agora eu tenho que ir falou e tchau galera agora falou